Que não te contei as histórias de quando eu sonhei Ficava assim, perdida em ti Em caminhos sem saber o fim Mas tu não sabes Não sabes o quanto eu quero ficar Mas tu não vês O que eu te quero dizer Eu não gosto muito de tocar isto na guitarra, então é estranho E eu guardo e eu esqueço Ah, e eu esqueço Ah, sorry Ah, desculpem Eu não toco isto na guitarra, eu estou me sentindo bem mal E eu esqueço Porque a dor só passa assim E eu sinto E persisto Ah, e eu sinto E persisto Porque eu sei Que estás aqui Desculpem, eu não sei tocar isto na guitarra Mas posso tocar no piano, se quiser Mas foi uma boa detetiva, hein? E eu guardo E eu guardo Ai, estou a falar um alto Então tocas com o instrumento Como assim? Então I'm doing Acht two E a E aí E aí